Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Márcio Gadeira, sou ortopedista, cirurgião de joelho e médico do esporte e o tema de hoje é sobre dor lombar. Então pessoal, dor lombar é a principal queixa ortopédica do mundo. 80% das pessoas vão ter algum episódio de dor lombar ao longo da vida. E qual é o papel do ortopedista durante um atendimento inicial de um paciente com dor lombar? Saber se essa lombalgia é grave ou não grave. Ela é causada por pequenos fatores da própria coluna ou se tem alguma doença mais grave subjacente. Então, se você tem dor lombar, quais são os sintomas na prática que você tem que se preocupar que isso pode ser uma doença mais grave? Anota aí. Pacientes acima de 50 anos, pacientes que tiveram um trauma maior, recente, uma queda de maior proporção, se usa uso de álcool de maneira excessiva, se é tabagista, se tem história de câncer, se perdeu muito peso recentemente, se tem uma dor súbita e de forte intensidade, se usa corticoide há muito tempo e se tem sintomas compressivos neurológicos, que são eles dor mência na perna e dor irradiando para membros inferiores até abaixo do joelho. São esses fatores que você tem que realmente procurar um ortopedista, que isso pode ser uma doença um pouco mais grave e que merece pelo menos uma investigação com exames de imagem. Espero ter ajudado vocês, a gente sempre está trazendo informações com o nível de evidência o máximo possível. Essas informações foram de um estudo de revisão, ou seja, ele pegou um apanhado de trabalhos para dar essa informação para você. Não é uma forte evidência, porque não se trata de uma revisão sistemática ou meta-análise, mas é um bom nível de evidência. Serve para você saber quando procurar um médico para investigar com um exame de imagem. Se você gostou desse conteúdo, curte, comenta e compartilha com seus amigos. A gente está aqui para dar informações para vocês com o melhor nível de evidência possível. Um grande abraço!